Ilustres amigos do canal, tudo bem? A melhor hora para ficar rico está chegando. E não sou eu que estou dizendo. É uma importante pessoa que já até publicou livros. E a segunda reportagem do vídeo de hoje fala sobre uma recessão brutal que pode gerar uma queda de 50% no preço dos ativos. Nós vamos relacionar essas duas matérias para você entender esse momento que nós estamos passando na economia mundial. ViniVeste, o canal que investe em você para que você não seja enrolado pelo mercado financeiro. Vamos lá. Vamos começar então por essa matéria que tem esse título. Recessão brutal. Queda de quase 50% alerta um analista veterano. A tradução da matéria em português já está aí na sua tela destacando uma real possibilidade do SP500, a bolsa americana, a principal bolsa, cair quase 50% na medida que se aproxima uma recessão brutal de acordo com um importante analista veterano. e eu coloco ele aí na sua tela. Esse no canto esquerdo é Milton Berg. E ele diz há algo muito, muito errado com esse mercado. Ele falou isso no último podcast que trouxe essa reportagem. Sua própria empresa de consultoria e ele já trabalhou como analista, principalmente aí com investidores de elite como Jorge Soros e Stanley Druckmiller. Enfim, parece ser alguém que tem realmente experiência no mercado. E é mais um analista que começa a trazer cada vez mais preocupações sobre o mercado acionário nos Estados Unidos. Vamos entender um pouco do que ele está falando. Ele começa dizendo então que o Wall Street está muito complacente. Como assim? Eu até coloquei essa figura aí para você ver. O leão pronto para dar o bote. O mercado não perdoa quem entra no momento errado e acaba sendo devorado. Ele está dizendo que o Wall Street se tornou muito complacente com o real risco de uma recessão nos Estados Unidos. Mas qual é a relação? O mercado acionário está muito esticado, os preços estão muito altos e quando tivermos uma queda, quem comprou aqui no alto pode amargar seríssimos prejuízos daqui para frente porque o risco de uma recessão só está aumentando de acordo com ele. Ele diz ainda a realidade é que a economia ficou fraca e pode ficar mais fraca. Eu venho dizendo isso semana após semana aqui para vocês alertando que a economia mundial está bastante fragilizada e nos Estados Unidos essas fissuras começam a aumentar. Ele diz é mais provável que agora tenhamos uma recessão do que em qualquer outro momento nos últimos dois anos. Em outras palavras ele está dizendo o risco só está aumentando nesses últimos dois anos. Ele não está diminuindo. E se o risco está aumentando significa que a relação risco-retorno no mercado acionário não está muito favorável. está muito mais para você perder dinheiro do que propriamente para você ganhar. Vamos continuando para você entender. Depois ele fala de corte profundo nas carteiras. Diz assim que a maioria dos investidores se afastou do colapso do Silicon Valley nesta primavera. Você deve lembrar em março de 2023 quando teve aquela correria bancária com a quebra do Silicon Valley. Ele alertou que outros bancos fundos de pensão fundos patrimoniais e instituições financeiras provavelmente sofrerão cortes por fundos no valor de suas carteiras de renda fixa já que as taxas de juros subiram muito. O que ele está dizendo aí é o seguinte esses bancos essas instituições compraram muita renda fixa porque o Fed estimulava essa compra só que os juros estavam aqui embaixo na medida que os juros subiram o que aconteceu quem resgata agora tem prejuízo na marcação a mercado é igual você que está investindo no tesouro direto se você compra por exemplo um pré-fixado com 7 a taxa vai a 9 depois vai a 10 depois vai a 11 você que precisa resgatar antes vai precisar realmente assumir esse prejuízo e lá nos Estados Unidos não há qualquer possibilidade dos juros caírem no curtíssimo prazo então esse risco é um risco real de novamente trazer prejuízos elevados no mercado financeiro e aí ele fala que o Silicon Valley Bank SVB é apenas um canário na mina de carvão a ponta do iceberg o que ele quer dizer com isso canário na mina do carvão é um termo utilizado no mercado financeiro pra indicar o início de um grande problema um problema de desabamento na mina de carvão ou de desabamento no mercado financeiro quando o canário acusa o golpe é porque já começou e pode ser que o Silicon Valley Bank seja o canário do mercado financeiro aliás ele está dizendo que é um canário a ponta do iceberg você ainda não viu nem um pedaço por inteiro apenas o iniciozinho do problema é o que ele vem dando destaque depois ele fala das fragilidades econômicas ele aponta para uma série de indicadores técnicos mostrando falta de ímpeto e eu tenho falado aqui pra você mercado imobiliário apresentando fragilidades inversão da curva de juros falo isso muito aqui no canal temos diversos indicadores antecedentes como lei que mensalmente eu trago o vídeo mostrando a fraqueza da manufatura nos Estados Unidos e um desemprego baixíssimo quando começa a subir o alerta aumenta e ele diz ainda que essa falta de ímpeto é mais consistente com um rally de mercado em baixa do que de mercado em alta agora presta bastante atenção no que eu vou te falar isso além disso ele anotou ele alertou que um raro declínio na oferta de dinheiro no início do ano pode ser um assassino para as ações o que ele está dizendo esse mercado acionário vinha crescendo a base de estímulos a base de dinheiro na economia na medida que a oferta monetária vem reduzindo nos Estados Unidos aquela famosa economia americana pode estar fraquejando porque quando você não coloca mais dinheiro pode ser que o ímpeto acionário comece a fraquejar e esse sim pode ser o grande problema de acordo com ele ele ainda enfatiza o mercado tem pernas muito muito fracas em que está se apoiando o mercado acionário isso é o que você vê no meio dos topos de mercado onde a liquidez que supostamente impulsiona os mercados apenas um punhado de ações está subindo traduzindo para você o SP500 que é a principal bolsa americana está subindo em 2023 com pernas muito fracas impulsionada por dinheiro que foi colocado no início do ano e sustentado por pouquíssimas ações como ele é um índice que junta 500 ações quando você tem uma alta de ações poucas elas puxam o índice e é isso que eu quero te mostrar agora os chamados sete magníficos são sete empresas que puxam o índice para cima Microsoft Alphabet Amazon Nvidia essa puxando bastante a Apple que lançou o iPhone 15 recentemente a Meta e a Tesla essas são as sete empresas magníficas do SP500 são elas que estão muito relacionadas à moda de inteligência artificial e que está fazendo o índice disparar só que o índice tem 497 outras empresas que praticamente estão no zero ou estão dando sérios prejuízos e eu vou te mostrar aqui para você entender aonde é que eu quero chegar olha por exemplo aí a Nvidia eu coloquei só o ano de 2023 só daqui de 3 de janeiro até a data que eu gravo esse vídeo aqui no início da segunda quinzena de setembro a alta de 224% você não ouviu errado uma alta de 224% em menos de nove meses é uma alta espetacular completamente fora da média temos também aqui a Microsoft para você entender também essa relação veja a alta é um pouco menor mas também é elevada 52% em nove meses Microsoft outra empresa dos sete magníficos olha a Google aí para você também muito próximo disso estamos falando de uma alta de 60% desde o início do ano no dia 3 de janeiro também uma alta expressiva e a Tesla essa daí está mais parecida então aí com a Nvidia subindo 162% em pouco menos de nove meses enfim eu podia passar a sete empresas aqui só que o intuito não é esse o intuito é mostrar para você que a bolsa americana está sustentada por sete somente sete empresas se tirarmos elas do índice a bolsa deve estar ali 2 3% não mais do que isso é essa fragilidade que ele está mostrando são pouquíssimas empresas que já estão com os múltiplos muito elevados e o normal não é elas subirem mais mas sim elas corrigirem e quando elas corrigirem pode ser que o problema esteja chegando e ele diz ainda que o mercado é um bêbado na corda bamba um bêbado que ele está dizendo é que ele está vivendo de liquidez é do dinheiro que o fed injetou lá nos anos anteriores só que agora essa liquidez monetária está acabando a poupança do americano está reduzindo as dívidas estão aumentando então a situação é mais ou menos essa você está lá na corda bamba comprou uma ação lá no topo uma dessas sete e agora não sabe o que fazer aposta que ela ainda vai subir aliás você tem o desejo que ela suba mas a tendência é de queda e você está nessa corda bamba assim como o mercado de ações onde qualquer pequena mudança de vento pode derrubá-lo e é exatamente isso para esse mercado continuar subindo tudo tem que estar favorável se bater um ventinho só ele já vai despencar esse é o alerta que ele está trazendo Berg disse ainda que antecipa que uma recessão brutal e potencialmente uma crise bancária veja recessão brutal associada a uma crise bancária pode ser algo que nós vimos lá em 2008 quando nós tivemos problemas sérios poderia derrubar o SP500 em mais 20% para baixo da mínima de outubro e derrubá-lo até 45% ou mais para a mínima da pandemia abaixo de 2.500 pontos eu quero mostrar para você o que significa isso nesse grafo na data que eu gravo esse vídeo a bolsa americana está em 4.463 pontos veja a queda se ela voltar para 2.500 pontos estamos falando para voltar em março de 2020 no auge do problema de saúde financeira internacional veja é uma queda impressionante de 45% e isso abriria oportunidades você compraria ações extremamente baratas no mercado americano seria uma oportunidade única para você e é por isso que esse segundo aqui fala sobre a melhor hora para ficar rico está chegando porque se nós tivermos esse crash essa crise financeira o mercado fica barato para você investidor que sabe aguardar só que antes dá aquele super like e ajude aqui o nosso canal porque é o único canal do youtube que responde todas todas as dúvidas caso você duvide coloque aí nos comentários só não respondo comentário político porque não é o foco do nosso canal ficou na dúvida coloque se você é do clube de membros você tem preferência nas respostas e eu vou deixar o link aqui no alto caso você vídeos e dois novos vídeos a cada semana continuando agora nós vamos para a segunda reportagem Roberto Kiyosaki o grande autor de um livro que você já deve conhecer falou melhor hora para ficar rico está chegando esse é o alerta dele até com esse dedo para cima ele declarou que uma grande empresa de aluguel de imóveis de aplicativos vai liderar a catástrofe financeira esse é o termo utilizado uma catástrofe financeira em breve ele diz então que o Air BNB está enfrentando uma tempestade de problemas nos Estados Unidos e seu negócio está sobre grande ameaça de entrar em colapso essa aí é a informação de Roberto Kiyosaki Robert Kiyosaki aliás o livro pai rico e pai pobre que foi um sucesso dele e trouxe ele para todas as manchetes então veja a preocupação desse segundo diz respeito então ao mercado imobiliário e ao colapso do Air BNB e mais uma vez porque a melhor hora para ficar rico porque quando você investe em ativos com preços baratos você faz bons investimentos aproveitando as oportunidades só só que ele vai mais além ele faz uma relação entre a crise imobiliária e financeira ele diz caso uma crise financeira se instale no mercado imobiliário o mundo deverá enfrentar consequências de fato a crise de 2008 por problemas com o subprime as hipotecas americanas o mercado imobiliário nos Estados Unidos afetou primeiramente esse mercado o de imóveis e depois correu para outros setores então ele está dizendo que se ele estiver correto e o AirBnB gerar uma crise imobiliária também nos Estados Unidos essa crise pode se alongar para outros mercados e a bolha financeira e também imobiliária estourar os preços dos ativos desabam e a oportunidade se abre para você enriquecer ele diz AirBnB liderará a quebra do mercado imobiliário se você quer uma casa nova seus dias felizes estão chegando o mesmo para aluguéis o melhor momento para ficar rico é durante a crise boa sorte por isso eu venho dizendo para você se preparar para esse momento do mercado financeiro e eu aqui te ajudo nesse curso investimentos internacionais para que você aprenda a investir definitivamente no exterior quando a crise chegar a oportunidade aparece para quem está preparado esse curso é vitalício a atualização dele é gratuita você tem acesso a um grupo exclusivo no telegram que eu vou mostrando o que eu estou fazendo enfim são muitas vantagens para você investidor eu vou deixar o link aí para que você não perca essa oportunidade com um cupom exclusivo prepare-se o grande momento está chegando e se você não estiver preparado você vai perder as oportunidades que estão aparecendo meus amigos eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus que compreendam sempre esse momento inigualável que vai chegar um abraço e até o próximo vídeo vídeo Vamos lá.